Ô Renatão, vamos falar do Natal, Renato, porque a turma já tá se preparando, comprando cestas de Natal. Eu quero, hein? Aceite! Você não ganhou esse ano ainda não? Eu ganhei uma da firma, é verdade. Ô Renato, pra você que não deixa a cesta faltar, o panetone, aquele pêssego em caldas, fique atento, fica de olho nos preços, hein? Olha aí o Confere, que o alerta vai dar pra você. Quem vai lá, quem vai lá, aquele que não mede o dinheiro, que gasta mesmo, ele investe na balada, só se for. Iago Rocha, a voz da juventude. Olha aí a Dirce, de olho nas cestas de Natal. Pega uma, a outra, vê os produtos e, claro, o preço. A aposentada faz questão de presentear algumas pessoas nesta época do ano. Resolve todo o problema, tem tudo numa cesta. Coisa melhor que tem uma cesta no Natal. Uma castanha, um caju, um vinho. Um panetone, um chocotone, um chocolate, né? Mas na hora de realizar as compras, é preciso ficar de olho no preço, já que alguns produtos típicos da época sofreram um aumento, segundo o Instituto de Pesquisas Econômicas, Administrativas e Contáveis de Minas Gerais, como, por exemplo, o azeite de oliva, que está 42% mais caro. O doce de pêssego, também bem comum nesta época, sofreu um aumento de 27%. Como a gente está olhando que os preços estão caros, então você tem que realmente pesquisar. Eu acho que é mais em conta comprar nessas lojas específicas. Além das tradicionais disponíveis em supermercados, há também as personalizadas. Carro-chefe na loja de Juliana, que tem recebido inúmeros pedidos. Por aqui, não são apenas as cestas que fazem sucesso. Caixas e outras lembrancinhas natalinas têm sido bastante procuradas. Tudo sobre encomenda. A gente faz um direcionamento, onde a gente começa desde as primeiras lembrancinhas de 40 reais, que são umas latinhas maravilhosas e personalizadas, os doces cristalizados nas marmitinhas bem mineiras de 65, até cestas que vão na faixa de mil reais. Existe todo o cuidado do alimento, da comida, do abraço gostoso. Esse público que busca um presente afetivo, busca muito as cestas. Gosto mesmo é de consumir. É um feliz natal para todos, para vocês também, né? E que continue assim, favorecendo a gente, para que todos possam comprar. Simpatia! Um beijo para a senhora. Agora eu sou do...